www.programatredencial.com.br Você acessa nosso site, já acessou? Então você já sabe, toda semana você concorre a prêmios. Esta semana, peças de roupa da marca Bainha com Arame iguais as roupas que eu uso aqui no Credencial. A coleção de inverno tá linda, hein? E concorre também a convites do Cinecista em Cinemas pra você assistir seu filme preferido. Acesse o site do Credencial e boa sorte! A todos que ouvirem a banda Rock Rock. Eles estouraram em 2006 falando de amor e bebidas. Não, 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 não é o Matanza, mas o páreo é duro. Hoje o Credencial vai bater um papo com Rock Rock. Eles são amigos do Matanza, né? O Jimmy gravou, inclusive, uma faixa com a gente do nosso disco novo que a gente tá lançando. Fala aí, como é que tá o novo disco? Dessa vez eu tô sabendo que não tem muita bebida no disco, né? Ah, eu acho que esse disco ficou bem melhor que o primeiro, assim. A gente, ao longo dos anos, aprendeu a tocar na prática. O primeiro é que a gente mal sabia tocar. Tivemos uma estrutura melhor pra gravar, gravamos num estúdio bom. No primeiro disco a gente falava bastante de bebida. Agora, nesse segundo disco, a gente fala das coisas sobre o olhar da bebida, entendeu? Tipo assim, ó. Deixa eu assim, ó. Ah! É verdade que vocês aprenderam a jogar boliche aqui em Maringá mesmo? A gente veio pra Maringá da outra vez e a gente veio jogar boliche. E essa vez deu início a uma série de partidas de boliche que a gente levou. Foi a primeira que a gente jogou, assim, com a gente. Foi aqui em Maringá. Aí depois a gente voltou pra São Paulo e começou a jogar toda semana. Eu sei que vocês estão fazendo um show do Ramones, um show cover do Ramones aí. Já estão tocando no Paraná. Então, a gente trouxe aqui um desafio do Ramones pra vocês responderem porque se estão fazendo o show, tem que sacar da vida dos caras. Eu acho que todo mundo tá apto pra responder. A primeira pergunta do nosso desafio. Por que os Ramones começaram a compor em vez de tocar cover? Porque eles não conseguiam tocar as músicas dos outros, aí tiveram que fazer as próprias. A resposta tá certa. Qual foi o ano em que os Ramones começaram a tocar em trio? Em 74, quando começou a banda. Oh, louco! O cara sabe tudo. Certa a resposta. O G. Ramones deixou a banda e acabou se dedicando a uma carreira de rapper. Qual era o nome, qual era o seu nome como cantor de rap em coro? GG King. Agora a gente, ó. Última pergunta do nosso desafio. Por quanto tempo a banda tocou junta? Então, a banda tocou de 74 até 96, mas eu sou ruim de matemática, então eu não sei. Com 22. Vocês não são tão ruins de matemática, sim, veja só. Ruins de matemática, mas é bom de harmonias. Então tá, então vamos vibrar porque vocês entendem de harmonias. Estamos entrando em mais um No Elevador do Credencial. Pra você saber as notícias da semana com os comentários da nossa turma. Sobe! Este é o mês das festas juninas. Elas estão pipocando por todo o estado. E não vai ser difícil você achar uma pra tomar quentão, comer pipoca, milho quentinho. Ah, e a gente adora a festa junina. E se precisar até dançar quadrilha, a gente dança. Você sabia que as festas juninas se chamavam joaninas em homenagem a São João? Pois é, viva o santo que nos deu uma festa tão legal. E olha a chuva! Desce! A seleção do Dunga! E nem essa é o técnico não. Hoje a gente tá afim de vaiar mesmo é este futebol perneta da nossa seleção. Mas o que dá raiva é saber que os caras ganham uma grana jogando futebol pelo mundo e se dedicam tão pouco em defender a camisa amarela. Sobe! Nós demos uma olhada na revista E-Minsen que o Jornal Diário do Norte do Paraná lançou durante esta semana. E olha, achamos o conteúdo bem bacana. Comemorando os 100 anos da imigração japonesa, a revista fez um trabalho detalhado, trazendo matérias sobre o empreendedorismo dos imigrantes, a cultura pop que veio com eles, como é o caso do mangá, além do cultivo das tradições milenares, como a cerimônia do chá e a culinária japonesa. Tudo isso pra homenagear um povo que ajudou a construir o Paraná de hoje. A revista está circulando somente para assinantes, mas vale a pena você pegar emprestado aquela revista do seu amigo que assina o diário. E aí, chegamos ao nosso andar. A gente se encontra no próximo No Elevador. No próximo bloco do credencial, a nossa turma passeando de balão. O clipe do Chris Brown. Bando de vagabundo, não tire a sua bunda imunda do sofá, porque esse é o credencial e nós voltamos já já.